Proposta na Câmara dos Deputados incentiva a produção de madeira certificada em assentamentos. Os detalhes nesta edição do seu Jornal do Agronegócio, Paracatogural. Você pode encontrar o nosso conteúdo em podcast e em diversos aplicativos. Basta pesquisar por Paracatogural. Também estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram. E ainda temos o nosso site, onde você pode cadastrar o seu e-mail e receber notificações, paracatogural.com. Muito obrigado desde já pela sua atenção. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatogural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatogural. Programa Paracatogural. Notícias da Câmara dos Deputados. Uma proposta em análise na Câmara dos Deputados, PL 4387-20, permite usar até 50% da área de lotes individualizados em assentamentos da reforma agrária, como áreas de reflorestamento para produção de madeira certificada e sustentável. De acordo com a agência Câmara Notícias, o projeto que altera a lei da reforma agrária é de autoria do deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Prevê que a produção global do assentamento deverá ter gestão compartilhada com supervisão de órgãos federais e poderá ter parcerias com a iniciativa privada. A madeira produzida poderá ser direcionada às cadeias produtivas da construção civil, produção moveleira e indústria de celulose, entre outras finalidades econômicas. Para isso, deverá contar com um plano de desenvolvimento sustentável. O que se percebe é que nem sempre os projetos de assentamento se convertem como unidade produtiva, observa o deputado Cristino Áureo. Ele defende a importância da reforma agrária e da regularização fundiária no apaziguamento da sociedade no campo brasileiro com acolhimento de famílias até então desprotegidas e no incentivo da economia local. De acordo com o texto, o reflorestamento poderá ser financiado pelo PRONAF e pelo BNDES. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Finanças e Tributação e ainda Constituição, Justiça e Cidadania. É isso aí! E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Acorda de manhã